Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, tô aqui mais uma vez com outro vídeo de All Star Tower Defense E cara, hoje nesse vídeo aqui, a gente vai gastar cristal, eu espero não precisar gastar Roblox, porque como vocês podem ver, eu ainda não tenho o suficiente pra um giro de 60, então talvez eu precise gastar Roblox Mas é o seguinte, por que que se eu tiver que gastar Roblox, eu vou gastar nesse personagem? Porque basicamente o personagem que tá na loja é o 5 estrelas mais forte do update do All Star Pois é, como vocês podem tá vendo ali, temos na loja finalmente o Gon, o Gon voltou pra loja mano, quem diria que ele teria um upgrade né cara Cara, eu disse num vídeo, é, alguns dias atrás aí, a respeito de que tava precisando de uma versão melhorada do Gon, uma versão melhorada de personagens de Hunter x Hunter E cara, quem diria que ele veio, e bora tentar pegar aqui na minha conta, porque eu já consegui na conta de outra pessoa, agora é o momento de eu conseguir na minha, velho Vamos ver se eu vou conseguir pegar ele aqui o mais rápido possível de prima, mas é o seguinte, antes de começar, eu tenho que me apresentar Então salve, salve eu sou o Gox, e seja bem vindo aqui ao meu canal, se você é novo já sabe, se inscreve, porque a gente tá com a meta de chegar a 160 mil antes de acabar o mês de fevereiro Então cara, se inscreve aí que não custa nada, e você vai tá me ajudando muito, não esquece também de me apoiar na loja do Roblox, meu vídeo em Story Code, e de me seguir em todas as redes sociais, beleza? Bom, vamos lá cara, 1870 gemas, vamos ver se vai vir rapidão ou não, velho Deuses do All-Star, me abençoe, me conceda esse personagem com um giro só, ia ser tão lindo cara, ia ser tão lindo, venha, venha E se vier o Freeza também, já é legal que eu faça o Freeza dourado né, eu acho que eu vou guardar os Freezas caso venha muitos, beleza? Bom, é o momento, summon, e vambora rapaziada, deixa eu ver como é que tá o meu inventário aqui, 57, então dá pra bastante personagem Vamos lá, 3, 2, 1, e primeiro giro, 10x, venha Gon, por favor velho, começamos com o Zop, ok Veio agora o Luffy, eu não preciso do Zop, eu não preciso do Luffy, porque eu já tenho as duas versões finais de cada um dele Esse aqui é o Luffy antes do Time Skip, eu precisaria né, se eu não tivesse o Gear 4, eu precisaria dele pra fazer o pós Time Skip e depois com o pós Time Skip fazer o Gear 4 Veio o Temtem agora, não faço nem questão, outros op, e caraca mano, a animação ficou bizarra, mas beleza, Supreme Leader, beleza Veio um ultra raro aqui que a gente precisa, outro tá raro, beleza, ok, acabou Ah, acabou, ok, deixa eu ver aqui, Freeza, evolve, 2 Freeza, eu já faço um Supreme Leader Final Form, beleza Se eu conseguir mais 2 Freeza é sucesso, é sucesso, beleza Se pá, eu até consigo já fazer um Final Form agora, tá ligado, mas calma lá, vamos fazer outra coisa aqui Deixa eu até ver como é que tá a loja Gold, tá, a loja Gold tem nada que preste aqui Bom, vamos lá, mais um giro, vamos ver se vem o Gon agora, por favor Gon, venha Eu não quero precisar gastar Robux, porque Robux é triste, é caro, mano, eu não quero Bom, já foi 2 giros, dessa vez eu não vou perder a conta, foram 2 giros, foi no total então 20 personagens praticamente até o momento Vamos ver se ele vem agora, mano, um monte de Temtem, vem mais Freeza, vem mais 2 Freezas, por favor Que eu não preciso nem fazer mais nada, cara, mais 2 Freezas, vai, vai, vai jogo, vai jogo Beleza, outro, outro Zomp, outro Luffy, mano, se vier só raro, veio só raro Tá, eu consigo dar mais 2 giros aqui com essa quantidade Beleza, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses cristais aqui, na verdade não preciso ainda não, cristal não, personagem Depois eu faço isso, bom, mais um giro Vem, terceiro giro agora, giro de 30, falta mais 3 se eu tiver que depender de 60 Ah, mano, não quero depender do giro de 60, velho, vai, 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 vem, 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 comenta aí, rapaziada Vem, que ele vem, eu preciso da energia de vocês, cara, eu preciso do like de vocês, eu preciso de tudo isso Tenho certeza que no momento que vocês deixam like, esse negócio vai vir, velho É tipo, a conexão já, como é que eu posso dizer, pré-estabelecida, tá ligado? Nossa, mano, mas que maldição só vem Temtem, cara, que raiva Pô, mano, que saco Tá, dá pra mais um giro, vamos lá Quarto giro agora Quarto giro, vamos ver, vamos ver Isso, veio, veio, moleque Finalmente, não precisei gastar Robux Não precisei gastar Robux, que alegria, cara Mega Haru tá no papo, mano Conseguimos Nossa senhora, cara Veio outro GOM Veio dois GOMs Eu só queria um, veio dois Como assim, cara? Como assim, mano? Eu queria que tivesse ido outro Friza, sinceramente Mas beleza Caraca, mano Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Eu vou guardar, né? Nunca se sabe quando vem um GOM Seis estrelas aí Caraca, mano Dessa vez acumulou sorte Tô feliz Tô feliz demais, cara Sai louco Eu já vou upar ele aqui Daquele jeito Vou pegar esse aqui, ó Feed E vou colocar essas temtem em tudo Cadê? Nossa, olha o tanto de luz Vai você, vai você Nossa, nossa, nossa Que alegria Olha o tanto de feed Que a gente vai dar aqui Soma, temtem Suma Suma Desapareça da existência do meu inventário Zop Você ainda não é o deus do Zop Você só fica deus do Zop Quando você é o Sogekin Então você que tá ruim Então Suma do meu inventário também O que mais que eu posso tirar aqui? Eu acho que nada Acho que nada Perfeito Feed E já era Tá aqui, mano Conseguimos o GOM Bonitamente, velho Que insano E deixa eu ver o Friza, mano Vou tentar fazer a versão A outra versão do Friza também Será que eu consigo? Tá, eu preciso de Ixi, eu ia precisar de dois dele Pra fazer o Alien Soldier 2, né? Esses Cabeça Roxa aqui E com os Cabeça Roxa Nossa Eu vou precisar de muito Cabeça Roxa pra fazer, velho Isso é louco Depois eu tento fazer isso Depois eu tento fazer isso Depois, mano É só pegar outro Friza Mega Raro e GG Eu queria que tivesse vindo dois Se tivesse vindo mais dois Friza era sucesso Mas Cara Conseguimos garantir Dois dele, mano Quero ver como é que ele fica aqui no meu inventário Porque o Gon Ele tem um cabelão nessa forma aqui, né? Então você... Nossa Caraca, velho Que loucura Esse cabelo gigante do Gon, mano Que insano Que insano Tá lá, cara Tá lá Se desse pra equipar dois Ia ficar com um aqui E outro aqui Ia ficar insano de da hora Mas É isso, rapaziada Realmente Como eu disse pra vocês Estou Desacreditado Não creio Que veio Não consigo Acreditar De maneira Alguma Mas Tá lá Veio Gon Veio dois Gon Veio dois Friza Já é Já um adianto Pra gente Sucesso, mano Sucesso Bom que eu vou tirar Esse NPC de Namek Que eu não aguentava mais Mano, e essas Tentém aqui, velho? Por que que essas Tentém ficou? Não, sem Tentém Feed Tentém na casa do caramba Vou deixar só uma só Vou deixar só uma Quero lá saber de Tentém Eu tô fora, rapaz Tô fora de Tentém É nóis Tudo nessa Valeu Falou E fui Fui